beleza é só que na casa da minha mãe é dona neide aí uma das donas do canil aí dos dogs beleza família as pessoas ali que tá né por trás assim do trabalho junto com a gente dando aquela força e apoiando a gente no trabalho falar comprei algumas coisas para as cachorros né só que pescoço é um quilo aqui aqui é para semana tá compra fresco aqui 478 barato de pescoço pescoço de frango o pé né é um quilo e alguma coisa um quilo e 100 gramas deu 4,65 o pé aqui paleona e palinda aqui é o bofe 1,98 beleza esse bofe aqui é só para uma vez na semana o dia da alimentação natural sempre eu falo sempre eu mostro aí eu falo né quer dizer eu falo eu não mostro eu mostrei em outros vídeos aí para trás aí eu falei vou fazer um vídeo mostrando que é para pessoa ver que a pessoa ver a vez escrito tem curiosidade as cachorras estão lá aqui é o fígado eu gosto de dar o fígado do frango entendeu seu fígado já comprei dessa marca que levida né ele vem limpo não vem muito sujo fica do bom e aqui tá amor ela entendeu não era para não dar o pescoço puro coloca o miúdo junto entendeu aí vou fazer as porções daqui amor ela não ela de frango também e nas minhas cachorras eu costumo fazer nas duas né só fica a minha mãe quer vem aqui mãe pode vir pessoal minha mãe trabalha com comida ela tá com a vental entendeu e ela já em toca que eu tirei ali agora ela já tá tão feio ela já tá aqui no jeito que ela tá fazendo as comidas e tal entendeu e eu peço a vocês aí que faça aqui uma avaliação no que eu comprei né se você não estão colocando tudo isso daqui eu coloco até mais tem vez que eu coloco também uma carne moída em vez de o fígado entrar carne moída para elas ea minha mãe também fazer que alimentação do cachorro aqui da minha irmã que ela tem um pinche tudo balanceado a gente coloca um pouco de carne para o cachorro não só a ração e esse é o nosso trabalho entendeu em breve vou estar fazendo eu vou fazer um canal para ela pra vocês está vendo aí e eu vou tá colocando aí as receitas dela que ela é uma excelente cozinheira e tem muita ensinar para o meu público entendeu e acho que vai ser bem bacana você está acompanhando aí as receitas aí da minha mãe nome dela é neide as pessoas que moram aqui perto chamada de tia neide e esse aí o meu canal se você gostou desse vídeo de hoje um vídeo que eu fiz é mostrando a alimentação natural a ração tá lá pra elas você se inscreva compartilhe e tamo junto não é muito falou hoje em não não precisa você já falou tudo valeu tamo junto mightim eu bom hmm e aí